E aí, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante Terário e hoje eu vim falar sobre transexualidade e apenas uma garota de Meredith Russo. Esse livro aqui eu recebi de parceria com a Intrínseca e ele vai contar a história de Amanda, que é uma adolescente transgênero que sofreu alguma violência física e resolveu morar com o pai em outra cidade. E nessa nova cidade, a expectativa dela é que ela tenha uma nova vida, né? Sem ninguém conhecer o passado dela. Que ela consiga terminar o ensino médio e entrar pra uma faculdade bem longe dali e começar uma vida nova na cidade maior onde as pessoas tenham mais respeito por ela. Bom, esse é o resumo, né, daqui da nossa sinopse e eu só realmente vou falar isso eu vou comentar o que eu achei sobre esse livro começando que aqui a gente tem duas linhas narrativas o presente, vai contando a história de como é que tá sendo essa nova vida dela e o passado, assim, na verdade são vários passados são seis anos antes, três anos antes aí volta para dois anos antes, aí seis anos antes de novo então a gente vai conhecer também a vida dela quando ela ainda era Andrew. Fica muito interessante esse tipo de narrativa porque a gente consegue se comunicar muito bem se identificar com Amanda e conhecer como era a vida dela antes inclusive ela narra, né, como uma personagem no masculino porque ela ainda é Andrew foi muito, muito legal essa identificação e a pessoa consegue se aproximar muito bem da personagem. Também com relação a isso apesar de ser um livro super pequeno acho que tem umas 240 páginas em média nossa, ela conseguiu aproveitar muito bem esse espaço de história apesar de ser um livro super curto é uma história muito, né, profunda exatamente mas eu acho que ela conseguiu achar o ponto muito certo do que falar e o que ela poderia abordar ela nem fica muito superficial em algumas coisas e nem dá informação demais acho que foi um dos livros que eu mais percebi isso e a autora realmente está de parabéns. Eu não sou muito enxergada em religião na verdade eu tenho um certo receio com fanatismos religiosos mas aqui a gente tem uma situação que puxa um pouquinho pra esse lado e aí eu refleti muito sobre isso porque a Amanda traz justamente aquele discurso de que Deus aceita as pessoas como elas são e tudo mais só que ao mesmo tempo cria-se um paradoxo porque na verdade as pessoas em nome de Deus aceitam as outras e as suas verdades se a verdade delas for a minha verdade, né? tem muito sobre esse discurso de aceitação da sua verdade mas ao mesmo tempo a gente sabe que nesse meio religioso independente da religião em si mas é sempre um problema e as pessoas, por exemplo, gays, trans nunca são bem vistas, né? então eu me refleti muito sobre isso e fiquei pensando que, caramba, deve ser muito barro realmente você escutar esse discurso mas ao mesmo tempo saber que você não é aceito. Em relação aos diálogos eles são extremamente sensíveis eu acho que apesar da autora não querer que esse livro seja um manual ela conseguiu trazer de uma forma muito didática e muito, muito, muito sensível os diálogos trazer informações sutis e muito importantes por exemplo, tem uma cena que ela tá conversando com uma pessoa sobre isso e ela solta a informação de que, por exemplo quando você conhece uma pessoa trans você não deve perguntar o nome de batismo você não deve perguntar sobre órgãos sexuais você não deve perguntar sobre cirurgias eu sei que essas são as coisas que a pessoa de instinto, assim, pensa logo mas aí se a gente parar pra refletir realmente faz muito sentido porque é como se a gente estivesse objetificando essas pessoas como se elas se resumissem a órgãos sexuais e a gente ignorasse todo o resto que, na verdade, no final das contas é o que importa, né? o que ela sente e como ela se identifica uma outra coisa muito massa que tem nesse livro aqui é a forte representatividade de outros personagens principalmente com relação à orientação sexual ou identidade de gênero apesar de, assim, não serem personagens que a gente vai ter um aprofundamento sobre eles mas a gente sabe que existem e que tem uma importância dentro da história a transfobia, óbvio, é um assunto que é retratado aqui no livro só que a autora esclareceu que ela não queria trazer essas coisas como um foco no sentido de tornar a personagem um pouco mais leve porque, assim, por natureza, a gente sabe que uma pessoa transexual, por exemplo ela sofre muito na vida então você vai ler um livro sobre isso e você já espera que ela sofra muito então ela quis quebrar meio que essa expectativa trazer uma personagem super bem resolvida com a sua identidade que a gente pudesse meio que ignorar um pouquinho esse lado e a gente pudesse se comunicar e se identificar mais facilmente com ela isso porque realmente é uma história de ficção então ela também quis reforçar isso eu adorei conhecer essa história fiquei muito feliz, inclusive, de ser uma autora trans escrevendo sobre uma adolescente trans eu acho que apesar da pouca publicação de obras escritas por pessoas trans eu achei muito importante uma editora como a Intrínseca uma grande editora como a Intrínseca estar dando espaço meio que abraçando essa coisa espero que não seja o único livro que outras editoras possam dar voz a essas pessoas porque, inclusive, eu me senti muito mais próxima ouvindo, no caso, lendo de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto é completamente diferente você ler um livro sobre uma pessoa trans escrita por um cara branco não tem nem comparação por fim, após a história, ela traz um agradecimento aqui a pessoas cis que tiveram interesse em conhecer Amanda e eu fiquei extremamente feliz por ter escolhido esse livro por ter conhecido um pouco mais essa história por ter esclarecido algumas coisas que eu nunca tinha pensado sobre eu acho que livros assim fazem com que pessoas que não se identificam porque, assim, eu sou uma pessoa cis então eu não sei como é viver com uma pessoa trans mas aí, a partir do momento que eu conheço uma história dessa eu consigo entender mais, eu consigo conhecer melhor e eu consigo, principalmente, respeitar mais facilmente a gente sabe que a gente tá num mundo cheio de intolerâncias e eu acho que com pequenas coisinhas, assim, que a gente tem acesso a gente consegue entender melhor essa representatividade e conhecer a diversidade que existe, né, na sociedade que não está fácil pra ninguém, porque, realmente, a gente precisa de mais respeito acima de qualquer coisa então, fica essa dica maravilhosa pra quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais sobre a Amanda é o Metin, que livrão, viu minha gente? que livrão, se tem interesse já deixa um comentário aqui e se já leu, me fala também o que você achou, né se você concorda, se você discorda, da minha opinião se tem também dicas de livros que trazem essa temática eu também estou super interessada, então deixa aqui embaixo qualquer coisa fica ligado em todas as nossas redes sociais se inscreve se não for inscrito ainda e valeu! que é isso? passarinho daíto ah, sim fácil isso minha paração, para mim, minha paração tudo bem